A gente fala agora com a nossa comentarista de finanças pessoais, Mara Luque. Depois, Mara, você vai me explicar se há uma diferença entre o universo feminino e o masculino do empreendedorismo. Eu fiquei curioso no final da reportagem. Empreender é difícil, né? É um desafio para todo mundo, mas para as mulheres é ainda mais difícil. Sabe por que, Winivac? Porque as mulheres são mais generosas. Você é generoso? Eu e a Cris somos, né? Eu sou. Principalmente com a família. E as mulheres também têm menos acesso a recursos financeiros. É um estudo do Banco Mundial isso. A gente fez aqui...